Agora irei construir termas em Roma. O banho é um dos grandes orgulhos da cultura romana. Entendi, papai. Lúcius. Majestade. Quero que você seja o meu arquiteto de termas pessoal. As termas romanas são perfeitas. Será que eu consigo pensar em alguma coisa? Onde? Onde eu estou? Como isso funciona? E está criando o vento do nada. O que é isso? O shampoo fica caindo no olho. Uma coroa? Esse senhor idoso, Patrício Regente? Lúcius. Eles me deram algumas ideias que eu poderia usar. Longa vida na Roma. Não está apenas imitando outras culturas. Eu lhe agradeço muito, senhor Lúcius. Mas isso parece diferente das outras vezes.